Música O Ministério da Agricultura divulgou o resultado de testes feitos em frutas e verduras para verificar a presença de agrotóxicos acima dos limites permitidos. A ideia é garantir a qualidade dos produtos consumidos pela população e os exportados para outros países. A equipe da redação da NBR preparou uma reportagem sobre o assunto que você assiste agora. Música Planaltina, núcleo rural Taquara. Música 50 quilômetros de Brasília. Aqui, a família de seu Maurício tem uma propriedade de 30 hectares que produz milho, abobrinha, repolho. Mas a cultura principal é o pimentão. Música Há quase 20 anos, toda a produção é feita em estufa. No início, eram duas. Hoje, são ao todo 55 instaladas. E por ano, são produzidas 440 toneladas do produto. Música Toda a produção de pimentão vai para uma cooperativa. De lá, é vendida para as redes de supermercados da região. E também para os estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão e Goiás. O pimentão é conhecido por ser uma cultura com muitos problemas de pragas. Por isso, é comum o uso de agrotóxicos. Seu Maurício revela que faz o uso controlado de defensivos agrícolas, já que a estufa ajuda a proteger o alimento contra muitas pragas, mas não está totalmente livre delas. Aqui dentro, a gente usa muito menos agrotóxicos nos produtos. Então, as pulverizações aqui são muito inferior à quantidade que a gente tem que aplicar na campo aberto. Então, assim, além do ganho de produtividade, qualidade, a gente consegue produzir hoje em pimentão com boa qualidade o ano inteiro aqui dentro da estufa. Música Preocupado com a quantidade de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, o Ministério da Agricultura divulgou uma lista de frutas e verduras à venda para o consumidor, mostrando o índice de conformidade com base nos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com o secretário de Defesa Agropecuária, a avaliação do relatório foi positiva. A maioria dos produtos analisados apresentou níveis de resíduos de agrotóxicos não prejudiciais à saúde. O resultado desse programa, ele é voltado para a cadeia de negócios, aos agentes que comercializam, ele não é voltado ao consumidor. Agora, nada impede que o consumidor cada vez esteja mais atento, que compre somente de lugares que sejam lugares autorizados, verifica a embalagem, mesmo sendo fruta, a embalagem não é com a origem. Agora, ele tem o direito de perguntar se aquele produto é garantido em relação a esses limites. Música Música